Oi pessoal que acompanha a Solores Brasil, estou aqui para mostrar para vocês um cilindro de aço, aço de 300 bar, ele pesa 11 quilos, então eu sempre recomendo, não acompanha, recomendo comprar um gripe desse aqui, uma alça para transportar, porque ele é pesado, ele não é leve mesmo, então ele é pesado para você transportar e colocar uma alça dessa aqui, não acompanha o produto, mas é muito interessante você ter, porque carregar 11 quilos não é fácil, você começa a carregar, começa a cansar e com a alça fica fácil. A válvula dele é padrão DIN, então você vai ter que comprar, com certeza, uma estação de recarga padrão DIN, que é essa aqui, ok? Se você também quiser colocar uma mangueira, também pode colocar uma mangueira, nós também temos mangueira aqui na loja, ok? Uma coisa que eu gostaria de salientar, esse cilindro é feito na China, tá? Então o que acontece? Vem gravado a data de fabricação aqui em cima, geralmente os outros vêm gravado aqui no pescoço, esse aqui não, esse aqui vem gravado aqui, a data que foi feito, a data que foi feito o teste, o ano que foi feito, tudo certinho. Cilindro de aço tem uma vida útil de 10 anos, ok? Então depois você tem que fazer outro teste para ver se você consegue utilizar ele novamente, se não conseguir é descartado, então a vida útil de um cilindro desse é de 10 anos, ok? Junto com o cilindro, acompanha o laudo, que está aqui e outro aqui, ó. Sempre que você for reabastecer o seu cilindro, numa casa de mergulho, coisa parecida, é bom levar o laudo e junto também a nota fiscal, que às vezes a pessoa não quer reabastecer porque é de 300 bar, ele não conhece o cilindro, não tem problema não, você tem que explicar para ele que a data de fabricação está aqui e do teste aqui também e também acompanha o laudo e a nota fiscal, então você não vai ter problema, o cara não vai poder falar que é um produto usado, ok? E pode abastecer sem problema algum. Quando der o usarizando, você faz um teste e se der para usar, você continua usando, ok? Muito obrigado e até a próxima pessoal!